Olá, boa noite. Boa noite. Supremo nega a liberdade para o ex-deputado Eduardo Cunha. A defesa diz que a STF não entrou no mérito e tem esperança do STJ libertar o PNBista. Cotado para o Ministério da Justiça, Carlos Veloso diz que Lava Jato é intocável e defende que sigilo das delações permaneça até a apresentação de denúncia ou arquivamento. Alexandre de Moraes, indicado para a vaga no STF, se reúne com a presidente da corte, ministra Carmen Lúcia. Reprovação do governo do presidente Michel Temer aumenta e fica em 44,1%, aponta pesquisa CNT-MDA. No Rio, duas tentativas de assalto causaram pânico. O governo federal autoriza a permanência da Força Nacional no Estado até o fim do carnaval. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Já. Quanto isso, quanta alegria, mas a Ana esqueceu da transação. Ela tem que transferir ainda hoje rapidinho a grana do seu irmão. É só contar com o Bradesco que estamos contigo em qualquer situação. Com o celular, computador para a colombia, no Rio, no Bradesco, no Sol, no Irmão. E aí, pessoal, agora a gente vai poder terminar o ensino médio já capacitado para trabalhar. Como o MEC acaba de lançar o Mediotec, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. No FIES foram investidos 19 bilhões para os antigos e novos contratos. Neste ano, já está garantido um investimento de 139 bilhões em educação. Reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação, este é o caminho. Ministério da Educação. Governo Federal. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na produção. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do Estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre o movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva. Por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Você sabe como funciona a vida de um assessor? No Todo o Seu de hoje nós vamos entender os desafios desse profissional que é, na verdade, o anjo da guarda de pessoas e de empresas. Cristina Padiglione conta todas as novidades do universo televisivo. Comigo aqui no palco a bonitinha Blue Bell, que eu adoro. Ela vai soltar a voz e mostrar por que é um dos mais relevantes nomes da nova cena contemporânea brasileira. Todo o Seu, hoje, 10h30 da noite. Vem, estou aqui te esperando. O movimento dos trabalhadores sem teto faz, nesse momento, um ato aqui na Avenida Paulista, exigindo do governo federal a liberação de verba para a construção de 35 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida em São Paulo. Os sem teto montaram acampamento em frente ao escritório da Presidência da República e dizem que só deixam o local com o compromisso por escrito do governo Temer com a pauta de reivindicações. O protesto desta tarde teve início em dois pontos simultâneos da capital, no Largo da Batata, na Zona Oeste e também na Praça da República, na região central de São Paulo. Os dois grupos caminharam aqui para a Paulista e se encontraram na frente do escritório da Presidência da República, que fica na esquina com a Rua Augusta. Por volta das nove horas da noite, todas as pistas da Paulista entre a Rua Augusta e a Rua Padre João Manuel continuavam interditadas para os carros. Os manifestantes e integrantes do MTST buscam por melhorias no programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. No local, os manifestantes fixaram barracas com lona e também ofereceram café uns para os outros. Eles dizem que só vão sair daqui quando tiverem as suas reivindicações atendidas. Um grupo de mulheres de PMs que já havia protestado hoje em frente à sede do governo do estado fechou o trânsito ao lado da sede da Rota, na região central de São Paulo, em novo protesto pelo reajuste da categoria. O grupo de 24 pessoas, formado por mães, mulheres, parentes de policiais, interditou no fim da tarde a pista lateral da Avenida Tiradentes em frente ao quartel da Rota. Com isso, o trânsito na região ficou mais complicado do que já é habitualmente, já que a pista lateral teve o trânsito desviado. A gente observou que viaturas da polícia de trânsito permaneceram ali no canteiro, mas os policiais só acompanharam, não interferiram no movimento. Mais cedo, os manifestantes protestaram em frente ao palácio do governo. Uma comissão foi recebida pelo secretário adjunto da Casa Civil, que disse que a reivindicação salarial dos policiais está em análise. Queremos a reposição salarial de 2014 a 2016 e que a data base seja cumprida. Dá em torno, mais ou menos, de 29,3%. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, parentes de policiais militares também protestaram em frente ao 15º Batalhão da PM. Com faixas e cartazes, as mulheres pediram reajuste salarial para os maridos e o fim do regulamento disciplinar, que permite até a prisão dos policiais em casos de falta ao serviço. O movimento das mulheres dos policiais militares do Espírito Santo perdeu força. Poucas pessoas protestaram hoje na porta do quartel-geral da PM. As mulheres dos policiais afirmam que só vão sair das portas dos batalhões quando as reivindicações forem atendidas. Como os policiais não podem fazer greve porque é proibido por lei, as mulheres alegam que são elas que comandam as paralisações. Mas, para as autoridades, essa é uma tentativa de encobrir o que seria um motim dos PMs. A Justiça determinou a intimação de 10 mulheres que estão nas portas de batalhões no Espírito Santo sob pena de pagamento de 10 mil reais por dia em caso de descumprimento. O protesto dos parentes de policiais entrou no 12º dia. O governo federal autorizou um reforço na segurança do Espírito Santo com a chegada de 3.500 homens das Forças Armadas. Eles estão ajudando a normalizar a circulação dos ônibus e fazendo patrulhamento das ruas de Vitória. Com a ausência de policiais, uma onda de violência que começou no dia 4 de fevereiro tomou conta do Estado com 155 mortes violentas no período, segundo o Sindicato dos PMs. Duas tentativas de assalto causaram pânico no Rio de Janeiro. Em confronto com os soldados das Forças Armadas, um assaltante foi morto. Em nota, o Ministério da Defesa informou que vai instaurar um inquérito policial para apurar o caso. O governo federal autorizou a permanência da Força Nacional até o fim do Carnaval. Nove mil homens do Exército e da Marinha já estão nas ruas para ajudar na segurança. Eles vão atuar de forma ostensiva na região central, na Assembleia Legislativa e no Palácio Guanabara, a sede do governo. Esses locais estão sendo alvos de constantes protestos dos servidores por causa da grave crise financeira que afeta o Estado. Inicialmente, eles ficariam na cidade até a próxima quarta-feira, dia 22, mas esse prazo foi estendido para depois do Carnaval. E o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o general Sérgio Etchegóin, declarou que não há motivos para a permanência das Forças Armadas no Rio até o final do Carnaval. O general defendeu ainda que os policiais do Espírito Santo e do Rio de Janeiro que fizeram rebelião sejam enquadrados e punidos, assim como quem incitou o movimento. Polícia Federal prende 28 pessoas acusadas de desviar recursos públicos da Universidade Federal do Paraná. A operação foi batizada de Research e foi realizada em cidades do Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, em parceria com o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União. Em Curitiba, os agentes da Polícia Federal estiveram na reitoria da Universidade Federal do Paraná. As investigações começaram no início deste ano. Os suspeitos teriam desviado da universidade cerca de R$ 7,4 milhões em bolsas de pesquisas para pessoas sem qualquer vínculo acadêmico entre 2013 e 2016. Entre os beneficiados estavam ajudantes de cozinha, taxistas aposentados, donos de salões de beleza e até beneficiários do Bolsa Família. A polícia investiga agora se eles agiram como laranjas. Segundo a Polícia Federal, Essas pessoas faziam parte do círculo de amizades da secretária da Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento, Tânia Márcia Catapã, e da chefe do setor de orçamento e finanças do mesmo setor, Conceição Abadia de Abreu Mendonça. As duas foram presas durante a operação da Polícia Federal. A Justiça Federal determinou o bloqueio das bolsas de estudos e dos bens dos investigados. Eles podem responder por peculato e por associação criminosa. Nem os professores mais titulados dentro da instituição, ou seja, doutores e pós-doutores, receberam tanto em bolsa. Então isso é realmente algo estarrecedor mesmo. Ao todo, 28 pessoas chegaram a ser presas. No entanto, um homem de 72 anos foi solto após prestar depoimento. Segundo a Polícia Federal, o idoso apresenta dificuldade de dicção e de locomoção devido a um AVC. O Ministério Público Federal apresentou as alegações finais contra os acusados da Operação Pecúlio, que prendeu uma quadrilha que desviava recursos da Prefeitura de Foz do Iguaçu, no Paraná. Os procuradores federais pediram a condenação de 66 pessoas por crimes contra a administração pública. Segundo denúncia apresentada à Justiça pelo Ministério Público Federal no ano passado, a quadrilha era chefiada pelo prefeito de Foz do Iguaçu, René Pereira, do PSB. Junto com 12 dos 15 vereadores da cidade, ele desviava recursos do município, fraudando licitações e contratos com a ajuda de servidores públicos e empresários. A promotoria denunciou 77 pessoas e agora pede a condenação de 66 entre vereadores, ex-secretários e funcionários da Prefeitura de Foz. A controladoria do município diz que pelo menos 4 milhões de reais foram desviados pela organização criminosa. Por causa das denúncias, o prefeito René Pereira foi afastado do cargo pela Justiça e a Prefeitura de Foz do Iguaçu está sendo comandada por uma interina. A reprovação do governo do presidente Michel Temer aumenta e fica em 44,1%. A pesquisa foi realizada pelo Instituto MDA por encomenda da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. 10,3% dos brasileiros entrevistados consideram positivo o governo Temer. Em outubro, na última pesquisa, eram 14,6%. 44,1% avaliaram a gestão de forma negativa. Anteriormente, eram 36,7%. Para 38,9%, o governo é regular, ante 36,1%. E 6,7% não responderam ou não souberam opinar. E em outubro, eram 12,6%. Em relação ao combate à corrupção, 40,1% dos entrevistados avaliam que o enfrentamento é igual nos governos Temer e Dilma. 27,3% consideram que é maior no governo Temer e 24,2% que era maior no governo Dilma. Houve também uma sondagem sobre eleições presidenciais de 2018. No segundo turno, Lula vence em todas as simulações que participa. Aécio Neves vence nos cenários em que disputa contra Marina Silva e Michel Temer. E Marina ganha de Temer. Alexandre de Moraes, indicado para a vaga no Supremo Tribunal Federal, se reúne com a presidente da corte, ministra Carmen Lúcia. O encontro foi no gabinete da presidência do STF. Ninguém falou com a imprensa. Desde que foi indicado pelo presidente Michel Temer na semana passada, Moraes tem se reunido com políticos e autoridades. Ele precisa ainda passar por uma sabatina e ter o nome aprovado na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, do Senado e no plenário da Casa. A sabatina está marcada para terça-feira que vem. A expectativa é que a votação em plenário ocorra também na mesma semana. Se aprovado, Alexandre de Moraes entra na vaga de Teori Zavascki. No Supremo, será o revisor dos processos da Lava Jato no plenário da corte. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Moraes disse ontem, durante um almoço com senadores da base do governo, que as prisões provisórias não devem ser decretadas sem prazo determinado. Para ele, as detenções não podem perdurar indefinidamente. Segundo os senadores que estavam neste encontro, o ministro licenciado da Justiça se definiu como legalista e defendeu a continuidade das investigações da Lava Jato. Cotado para o Ministério da Justiça, Carlos Veloso diz que Lava Jato é intocável. O jurista Carlos Veloso tem 81 anos e é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele foi indicado pelo presidente Fernando Collor em 1990 e exerceu o cargo até 2006. Veloso foi presidente da corte entre 1999 e 2001 e deixou o Supremo em janeiro de 2006. Em declarações à imprensa, Veloso disse que a operação Lava Jato só seria tocável se for para estimular. Ontem, ele se reuniu com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. O nome dele é apoiado pelo presidente do PSDB, senador Aécio Neves. Carlos Veloso disse que ainda não foi convidado para a vaga no Ministério da Justiça. No Twitter, Temer disse que Veloso é seu amigo há mais de 35 anos e reafirmou que a escolha do novo ministro da Justiça será uma decisão pessoal e sem conotações partidárias. Além dos tucanos, Temer é pressionado pelo seu partido, o PMDB, para ficar com a vaga. Nas entrevistas, ao se referir sobre Sérgio Moro, responsável pela operação Lava Jato na primeira instância, Carlos Veloso disse que é bom juiz, rigoroso, porém justo. O ex-ministro do STF defendeu ainda o fim do sigilo das delações, só após a denúncia ou pedido de arquivamento. Segundo ele, a revelação pode prejudicar investigações ou jogar na rua da amargura uma pessoa que foi mencionada sem respaldo. A construtora Odebrecht, em Caracas, foi alvo de uma operação de busca e apreensão realizada pelo Ministério Público da Venezuela. A ação foi feita depois do presidente Nicolás Maduro e o parlamento pedirem investigações sobre o pagamento de 98 milhões de dólares em propinas pagas pela construtora brasileira para obter contratos no país entre 2006 e 2015. E na Colômbia, o ex-senador Otto Bula, que teria recebido quase 5 milhões de dólares para também favorecer a Odebrecht em obras no país, negou que parte desse dinheiro foi repassada à campanha de reeleição do presidente Juan Manuel Santos em 2014. A Odebrecht admitiu ter pago cerca de 11 milhões de dólares para obter vantagens. O senador Romero Jucá, do PMDB, colhe assinaturas para a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição para blindar ocupantes da linha sucessória da presidência da República. O objetivo de Romero Jucá, que é líder do governo Temer no Congresso, seria mudar o texto da Constituição, que diz que o presidente da República não pode responder por fatos anteriores ao mandato. Pelo texto proposto por Jucá, estende esse veto a todos os ocupantes de cargos da linha sucessória, presidente e vice dos três poderes. Se a PEC for aprovada, pode beneficiar os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e Eunício Oliveira, do PMDB. Ambos são citados nas investigações da Lava Jato. Eles são acusados de receber propina de empreiteiras. Jucá também é alvo de investigação. Para começar a tramitar a PEC, é necessário o apoio de 27 senadores. O presidente Michel Temer deve usar em sua defesa esta tese na ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer, que corre no Tribunal Superior Eleitoral. O PSDB acusa a campanha deles, de 2014, de abuso de poder político e econômico. O PMDBista deve dizer ao TSE que não pode responder por fatos anteriores ao seu mandato. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a PEC proposta por Romero Juca. O senador Romero Juca é persistente. Ele não abandona o seu propósito de estancar a sangria da Lava Jato, que já atingiu um estágio hemorrágico. A penúltima iniciativa do senador espanta pelo grau de despudor. Ele sugere que o Congresso inclua na Constituição uma regra proibindo a abertura de processos contra os presidentes da Câmara e do Senado por crimes cometidos antes do início dos seus mandatos. Essa regra já existe para o presidente da República, mas Juca quer oferecer o escudo também para os manda-chuvas do Congresso. A proposta de Juca já seria despudorada em condições normais. Num cenário de anormalidade, em que as duas casas do Legislativo são comandadas por parlamentares delatados na Lava Jato, Eunício Oliveira, o índio da Odebrecht, e Rodrigo Maia, o Botafogo, aí mesmo é que a falta de pudor transborda qualquer noção de limite. Muita gente imaginava que a política era a segunda profissão mais antiga do mundo, mas certas iniciativas a tornam muito parecida com a primeira. Boa noite. E agora à noite, a assessoria do senador Romero Juca informou que o senador pediu a retirada dessa PEC que poderia blindar os presidentes da Câmara e do Senado. O texto estendia a ocupantes da linha sucessória da presidência a mesma prerrogativa do presidente da República de não ser processado por atos anteriores ao seu mandato. Um grupo de 28 deputados de oposição ingressou agora à noite com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão na tramitação do projeto de reforma da Previdência na Câmara. No pedido, os parlamentares alegam que a proposta do governo Temer começou a tramitar sem os estudos prévios que atestem a necessidade de mudança da legislação. O relator do pedido no Supremo é o ministro Celso de Mello. Outras duas ações similares já estão em análise no mesmo tribunal contestando a reforma previdenciária proposta por Michel Temer. Depois da demissão de um dos principais conselheiros de segurança interna de sua administração, o presidente americano Donald Trump tentou minimizar a importância das ligações entre os Estados Unidos e a Rússia. Segundo Trump, as alegações de conexões entre membros de sua administração e o serviço de inteligência russo são uma tentativa de encobrir os erros na campanha democrata de Hillary Clinton pela Casa Branca. Na edição de hoje, o jornal The New York Times trouxe uma reportagem na qual mostra que membros da campanha presidencial, hoje do círculo íntimo de Trump na Casa Branca, tiveram repetidos contatos com autoridades da inteligência russa no ano anterior à eleição. Segundo a publicação, as agências de inteligência americanas interceptaram as comunicações no mesmo período que descobriram evidências de que a Rússia tentava hackear o Comitê Nacional Democrata. O governo russo rejeitou todas as alegações apresentadas na reportagem, afirmando que as informações são meras especulações de fontes sem rosto ou credibilidade. O Supremo Tribunal Federal nega pedido de liberdade do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. Por oito votos a um, a maioria dos ministros resolveu seguir o relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, e manter Cunha preso no Paraná. O único voto a favor de conceder liberdade foi do ministro Marco Aurélio Melo. O ministro Ricardo Lewandowski não participou da sessão. Cunha está preso desde outubro do ano passado e responde a outras ações penais no âmbito da Operação Lava Jato. O advogado do ex-deputado, Tiziano Figueiredo, disse que o STF não entrou no mérito do pedido de liberdade e diz ter esperança de que o STJ liberte seu cliente. O Supremo manteve a decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região de bloquear bens do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. Ele é acusado na ação proposta pelo Ministério Público Federal de improbidade administrativa, que apura desvios feitos por Pesão quando era prefeito de Piraí entre 1997 e 2001. A defesa de Pesão, que já havia recorrido da primeira decisão, ainda não declarou se vai entrar com uma nova apelação dessa decisão. O dólar fechou novamente em queda em relação ao real e renovou a mínima desde junho de 2015. A moeda americana terminou a quarta-feira valendo R$ 3,06, um recuo de quase 1%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,89% e fechou no maior nível desde março de 2012. A alta foi influenciada principalmente pelo desempenho positivo das ações do Itaú, do Bradesco e do Banco do Brasil. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Vamos ser otimistas. Vamos pensar nas férias. Mais que isso, vamos pensar que vamos viajar ainda neste ano. Talvez para fora, para o exterior. Viajar para fora, claro, significa pensar em dólar, em taxa de câmbio. O dólar está no preço mais barato em reais desde junho de 2015. Faz um ano, um dólar no câmbio comercial saía por R$ 4,00. Hoje, por R$ 3,06. Uma queda de quase 25%. Vai continuar caindo? As previsões dos analistas financeiros não são essas. A previsão para o dólar na média deste ano é para perto de R$ 3,30. No final do ano, perto de R$ 3,40. Para quem vai viajar ou comprar algo lá fora, é hora de comprar dólar? É recomendável. Previsão de dólar é segura? Não. Aliás, se alguém tivesse certeza de qual será o preço do dólar, não contava para ninguém. Guardava segredo, especulava com informação certeira e ficava rico. Mesmo assim, as previsões têm alguma lógica. No curtíssimo prazo, a tendência seria de valorização nos próximos dois meses. Deve entrar dólar no Brasil. Presta atenção, essa é a tendência. Muitos fatores influenciam o dólar, desde a política no Brasil, a decisões econômicas em países importantes, como Estados Unidos e China. Trocando em miúdos. Qual a dica? O dólar está barato em relação ao passado recente. Está barato em relação às previsões dos melhores analistas financeiros para o futuro próximo, no final do ano. É hora de comprar. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Jô. Boa noite, Gabriel. Fique agora com o Rony Bom no Todo Seu. Não perca o melhor do Futebol Debate no Mesa Redonda. Neste domingo, nove da noite. Assista agora, todo o seu. Foi um vídeo para conseguirmos acompanhar os Estados Unidos. No, vamos lá. E aí, tchau. 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 E aí, tchau.